Falecimento CCB Irmão Afrânio Dourado Foi com grande pesar que recebemos a notícia do falecimento do querido Irmão Afrânio Dourado. O Irmão Afrânio era membro da Congregação Cristã no Brasil Foi cooperador oficial durante anos no Jardim Ione, no município de Ferraz de Vasconcelos em São Paulo. Era pai do Irmão Isaac Dourado Amorim, que é cooperador no Jardim Bandeirantes, também no município de Ferraz de Vasconcelos. Pertence à regional administrativa na cidade de Guarulhos. Não tivemos informações sobre as causas do falecimento e nem dos dados do sepultamento. Neste momento doloroso, venho externar meus sentimentos, em nome de toda a Irmandade e os amigos me solidarizar com a família. Roubo a Deus que no aconchego de seus braços receba este ente querido, e que no calor de seu imenso coração conforte a todos por esta grande perda. Combati o bom combate, acabei a carreira, aguardei a fé. Nossos sentimentos a todos familiares e amigos. Deus abençoe a todos.